A gente lida com incertezas durante a nossa vida inteira, mas eu acho que uma incerteza geral e mundial eu nunca tivesse presenciado. Não sei o que vai acontecer com a gente, acho que essa insegurança é global, mundial, mas aqui no Brasil é um país muito desigual, a gente acho que bate a cabeça o tempo inteiro. Eu acho que esse abismo está muito mais forte para todo mundo, mas eu espero que a gente consiga um pouco mais de qualidade nesse sentido e também consiga enxergar e consiga entender como construir algumas pontes para esses abismos diminuírem um pouco. Começou com um projeto chamado Seu Estivesse Aí, que foi algo que a gente começou a pensar no início da pandemia, de uma forma um pouco despretensiosa, uma ideia de a gente fazer um trabalho juntos. Então a gente se viu um pouco também com uma vontade de gerar algum tipo de conteúdo ou fazer algo durante esse período. Ele trabalha muito com áudio binaural, que é o áudio 3D. Eu não me lembro em que dia foi e nem que horas eram. E a gente criou uma série, a gente dentro de casa, só os dois, um trampo enorme também, porque a gente teve que exercer determinadas funções que a gente não exerce, mas foi a maneira que a gente teve de fazer esse trabalho, foi uma forma de a gente continuar falando disso, falando de cinema, através das redes sociais. Foi muito legal o resultado e o que a gente teve de retorno. O Cara Palavra é um projeto com três atrizes queridas e amigas, que é a Andréia Horta, Bianca Comparato e Mariana Chimenez, que também surgiu de uma ideia que a gente gostaria de trabalhar juntas anteriormente. A gente pegou textos para interpretá-los durante esse período. Isso me enche de alegria, assim, porque eu tinha uma relação muito ruim com a rede social, eu não sabia como usar. Uma das grandes coisas que eu tinha vontade de aprender a fazer é usar a rede social de uma forma ligada à dramaturgia. Mas no centésimo quadragésimo primeiro dia... No centésimo quadragésimo primeiro dia... No centésimo quadragésimo primeiro dia... Eu precisei pintar o meu cabelo. Até é normal. Tem a ver com o sexo. Quando eu faço um trabalho na TV que me desperte algo e que, de alguma forma, também esteja algo que eu queira dizer num âmbito social, para mim é muito importante. Porque eu acho que no teatro a gente faz isso, né? Eu tenho uma companhia, a gente escolhe os textos, a gente quer dizer algo. Nós somos artistas para isso também, né? Para nos expressarmos e para a gente ocupar algum lugar no mundo e fazer as pessoas enxergarem o mundo através da arte. E eu acho que Aruanas é tão impactante e importante por conta disso. Porque eu acho que, além de tratar de um assunto extremamente importante que não pode mais ser deixado de lado, ela tem um roteiro muito bom. Ela tem uma dramaturgia muito boa e que leva essa história para milhares de pessoas. É você poder estar dentro da casa de milhares de pessoas que não estavam habituadas a falar sobre ativismo ambiental é muito precioso. Porque a gente precisa disso. A gente precisa de respiro. E acho que a arte dá isso para a gente.